Vamos conversar agora com o goleiro Gledson, agora começa o campeonato né Gledson? Uma fase nova né, tensão redobrada, eu acho que nossa equipe está bem qualificada para disputar essa competição, que é uma nova competição né, sabemos que agora não tem, não podemos errar de momento algum, de jeito algum, acho que o objetivo a gente tem que seguir de passo a passo, então a expectativa é de sair fora de casa, jogar diante do Catanduva, uma equipe que na reta final aí despontou, até nos surpreendendo, surpreendendo muita equipe, que achou que não ia conseguir chegar entre os oito, enfim, eu acho que o objetivo nosso é ir lá, fazer um grande jogo, nós temos capacidade para isso, e a consciência né, de saber que temos que somar, independente se for dentro ou fora de casa. Estreia, fora de casa, 10 da manhã, e pegar uma equipe que está nessa ascendência muito grande, eu acho que só com esses quatro características já dificulta o jogo com a portuguesa né. É, o jogo de manhã é complicado né, sentimos, quanto ao Aldax né, até o último jogo em casa também, nós sentimos, a gente está ciente que não fez um grande futebol, a gente está acostumado a demonstrar, principalmente em casa, mas eu acho que independente de clima, situação, eu acho que a gente tem que ir lá, procurar fazer o nosso melhor, até porque nós estamos na competição à parte né, acho que esse quadrangular final aí, é onde que a gente pode chegar mais rápido possível, nosso objetivo que é o acesso, então a expectativa é de ir lá e fazer um grande jogo. Estou percebendo que o torcedor está reclamando muito, que foi equipe reserva para a estreia da Copa do Brasil, devido tudo o que aconteceu, atraso, turbulência, mudança de voo, quer dizer, alguns jogadores que foram para lá, vão estar moídos, que vão ser reservas, então acho que foi a melhor fórmula que o Chamusky e toda a comissão técnica foi essa né, Glesson, para você que é jogador, que vive nas quatro linhas, é melhor mesmo meter o pessoal reserva, que não está sendo jogando para a estreia da Copa do Brasil, porque você está numa semana de estreia, fase final, imagina você voltar de Naviraí quebrado e ir para Catanduva? Não, lógico né, se você analisar, o jogador para estar hoje na portuguesa, sem dúvida não, ele é qualificado para estar aqui competente o suficiente para estar aqui, eu acho que ambos, quem estiver aqui tem condições de jogo, independente se for lá ou vai jogar aqui contra Catanduva, a capacidade é tamanha, eu acho que o professor né, a fisiologia, em relação a fisiologia desse jogo da Copa do Brasil, ele foi muito inteligente, até porque por todas as consequências, a situação que ocorreu no decorrer da ida e da volta, sem dúvida, se fosse o time principal hoje, a gente estaria um cansaço, não só hoje né, como o jogo é sábado, às 10 da manhã, isso aí ia nos dificultar e muito, mas enfim, eu acho que a equipe que foi, demonstrou um futebol capacitado, lógico que o objetivo era a vitória, mas trouxeram o empate, independente disso aí, vai ter o jogo da volta, e jogando em casa diante da torcida vai ser totalmente diferente, mas esquecendo um pouco a Copa do Brasil, pensando no estadual, o objetivo nosso é ir lá, e sabemos que fizemos uma semana bem produtiva né, trabalhamos firme e forte, para que a gente possa chegar no final de semana e coroar isso aí com um grande jogo. Eu estava conversando com o Dom Roberto, assessor da Portuguesa, e eu perguntei para ele, quais foram os dois melhores jogadores, quem se destacou no jogo contra o Naviriaense? Ele falou o Diogo e o Tom, então eu acho que de goleiro, a Portuguesa está tranquila né? Ah, sem dúvida, isso aí mostra mais uma vez o excelente trabalho que tem feito o professor Marquinhos né, e até demonstrando aí, dando espaço, principalmente para esses garotos da vinda da base, o Tom aí que tem mostrado no dia a dia aqui no treinamento, a capacidade de tamanho, isso é importante para eles também, para aí mostrar um pouco o torcedor né, o atleta que está aqui, muitas vezes não tem nenhuma oportunidade de jogar, e agora que teve essa oportunidade, mostrou aí uma competência de tamanho, eu escutei o jogo pela rádio, e vi que foi o nome do jogo, enfim, eu acho que nós estamos bem servidos, e esperamos que isso aí venha nos ajudar cada vez mais. Letson, boa viagem, e vamos começar com tudo nessa fase final. Obrigado aí, espero contar com o torcedor, lógico, jogo fora de casa, mas está ligado aí na lusa, e firme e forte que a gente vai fora de casa, fazer um grande jogo aí, tentar... E aí